O presidente da República, Michel Temer, também sancionou recentemente uma lei que estabelece políticas para o controle da natalidade de cães e gatos. A sanção, entretanto, veio com dois vetos. A esterilização dos animais vai dar prioridade aos locais que tenham muitos cães e gatos nas ruas. A lei dá preferência ainda aos animais de áreas carentes. O objetivo é reduzir as zoonoses, que são doenças transmitidas por animais a seres humanos. A diretora da Associação Protetora dos Animais acredita que o controle de natalidade também pode evitar novos casos de maus tratos. Precisa, sim, o controle de natalidade. Por quê? Nessa quantidade enorme de animais existentes, aí está a raiz dos maus tratos. O presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, deputado Ricardo Izar, lamenta um dos vetos do presidente Temer, que impede que recursos da Seguridade Social sejam usados no programa. Foi uma pena que a lei não foi sancionada na íntegra. Ela teve um veto em um dos artigos que dizia que a responsabilidade do orçamento e do recurso ficava pela União. Outro trecho retirado do texto aprovado no Congresso determinava um prazo para que os municípios montassem centros de zoonoses. Outro trecho retirado do texto aprovado no Congresso determinava um prazo para que os municípios montassem centros de zoonoses. Outro trecho retirado do texto aprovado no Congresso determinava um prazo para que os municípios montassem centros de zoonoses. Outro trecho retirado do texto aprovado no Congresso determinava um prazo para que os municípios montassem centros de zoonoses.